E aí você vê a estratégia equivocada da Abadiade. Botou cinco concessionárias em São Paulo e agora está tendo essa onda de roubo em São Paulo. É como se tivesse colocado todo o exército lá num lugar só e aí se lascou. E aí São Paulo está tendo essa onda de roubo. Não adiantou nada. Antes tivesse espalhado melhor. Você vê que estratégia montadora faz cagada. As estratégias são muito cagadas. O Miguel está dizendo que o seguro completo da Nominar 400 em São Paulo está batendo 4K. Você está doido, velho. E o Renan, que é da BNP. Renan, que é o meu patrocinador. Se quiserem fazer a cotação agora da moto de vocês e a renovação, desconto. Garanto desconto para você. E a renovação de seguro, mais desconto ainda. Se o Renan não der, eu pago. Está aí. Renan, da BNP. Entre em contato. Está aqui na descrição o contato do Renan. É só olhar aqui na descrição. Entre em contato com o Renan agora. Manda o WhatsApp para ele. Se ele não der desconto nenhum e ele não der um desconto maior na renovação, eu pago o seguro de vocês. Estou falando sério. O Renan está dizendo. Miguel, o completo está caro. 90% das seguradoras não estão aceitando a badeagem em São Paulo. Rapaz. Renan, deixa eu te mandar um pedido aqui. Manda para a gente um áudio, Renan, agora no WhatsApp, contando que história é essa. Chico, beleza? Como é que está? Tudo certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa história da Dominar. Tanto a 200 contra a 400. Hoje um cliente meu contou comigo. Ele tem uma N-Max. Já em renovação ele paga R$ 650, quase R$ 700 de seguro do N-Max na Porto Seguro, seguro completo. Seguro completão. E aí ele me pediu. Cara, estou comprando a Dominar. Vou comprar R$ 200 e vamos ver o endoço. Eu vou comprar e tal. Contei para ele. Suhai, R$ 2.000. Roubo e furto. Roubo e furto e PT estava passando de R$ 13. E a Porto Seguro a R$ 4.000 no seguro que ele pagava R$ 600. Ou seja, isso fez ele, obviamente, desistir da moto. E eu estou achando um pouco estranho, vou te falar. Porque, assim, historicamente a gente vê... Quando a Royal entrou no Brasil. Quando a Royal chegou no Brasil. A gente tinha um seguro de roubo, furto e perda total caro. Por conta da perda total. Mas o roubo e furto era barato. Entendeu? Roubo e furto barato. Roubo, furto e PT caro. Porque dificuldade de peças gera indenização integral. O que vai acontecer com as ONTs? O que aconteceu com a Royal agora? Estabilizou. Um exemplo. Eu mesmo tenho seguro da minha Continental GT na Porto Seguro. Eu pago R$ 98 de parcela em 12 vezes. Então ficou barato. Ela entrou no Brasil. Ela está conseguindo dar manutenção de peças. Ela está conseguindo atender as seguradoras. E fica barato. Só que o que eu estou achando estranho da Dominar é o roubo e furto. O seguro de roubo e furto está custando uns 80% a 90% do valor de uma pólice. E isso é a região de São Paulo. E é uma coisa que eu achei muito estranha. Não é normal para uma marca que está chegando no país. E como a maioria das vendas está sendo para essa região. A maioria das vendas está sendo para essa região. Está encarecendo muito o seguro. E aí por conta disso. O seguro fica caro aqui. E aí isso reflete em qualquer local do país. Vamos ao exemplo da época do HB20. Quando o HB20 era o veículo mais roubado do país. Que era em São Paulo e no Rio de Janeiro. O cara que fazia o seguro aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu tinha reflexo disso. Porque o HB20 era um veículo com restrição. E eu estou vendo a Dominar com restrição. De mais de 20 seguradores que trabalhamos somente duas aceitam. Porto Seguro e Suhai. Porto Seguro com preços estrondosos. E a Suhai brigando aí para pelo menos um roubo e furto. Está bem complicado mesmo. Renan, eu vou fazer aqui uma... Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu queria que você já gravasse um áudio explicando e dando uma média de preço. Porque é interessante as pessoas entenderem qual a média de preço da Dominar 400 na cidade de São Paulo. E da Dominar 200. Acho que é muito esclarecedor para a galera saber valores. Para entender o quanto isso ficou absurdo. E o quanto a estratégia da Abadiade foi errada em colocar todos os players, todas as concessionárias no estado de São Paulo. Sendo que hoje é uma moto que está proibitiva. Principalmente na cidade de São Paulo. Eu queria só que você desse uma noção para a galera de preço. Preço de Seguro. Em média, tá? Porque eu sei que... Galera, preço do Seguro depende muito do perfil da pessoa. Então o Renan vai falar mais ou menos o preço para vocês se assustarem. Preço da Dominar 400 e preço da Dominar 200. Lembrando que essas motos, como o Renan falou, essas motos têm preço de peça. Não é tão caro assim. Preço de manutenção em peça da Abadiade. Não são caras. E o que assusta é que está sendo proibitivo pelo furto e roubo. Olha que loucura. Então, Renan, manda um áudio aí para a gente saber mais ou menos o preço. E aí eu vou tentar falar aqui. Eu não gosto muito de puxar esse assunto de roubo, furto. Eu tenho um patrocinador que é o Renan, BNP Seguro. Está aqui na descrição, tá? Todo mundo vai ter desconto para todas as modalidades. Todos os meus inscritos terão desconto. para todas as modalidades de carro, moto, caminhão e seguro de vida. Você quer ir abraçar o satangôs, o mochila de criança, comprando moto de alta cilindrada sem ter a mínima capacitação, faz logo o seguro de vida com o Renan. Se você fizer o seguro de vida, qualquer seguro, tá? Fala que é do canal, você vai ter desconto. Se o Renan não der desconto, eu pago o teu seguro. E se você fizer a renovação, o Renan dá mais desconto ainda. Renovação de seguro. Se ele não der, eu pago o seu seguro. Tá certo? Garanto aqui. Porque o Renan, ele realmente dá desconto. Tem uma especificidade da cidade de São Paulo, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem mora na cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando. Eu não quero entrar aqui em detalhes, tá? Que dominar 400 e dominar 200 estão sendo roubadas. E aí vem o questionamento do Renan, que é uma pessoa extremamente experiente, tá no dia a dia e sabe das nuances da questão do furto e roubo. E ele entende que tá muito estranho essa questão da Abadiade, porque a Abadiade, gente, é uma marca nova, é uma marca que as motos não são caras, as peças não são caras, e ainda assim estão sendo roubadas. Tá tendo assalto, tá tendo furto, e não tem nenhuma justificativa, porque o mercado de peças roubadas não funciona na Dominar, nem na 200, nem na 400. Então, são questões muito específicas, tá? Que quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando, e que eu não vou entrar em detalhes, e que é uma situação extremamente chata. E foi basicamente o que aconteceu com o Elias Cruz do canal Splicer. Foi basicamente isso que aconteceu quando ele teve a dominar 400 dele. Ele foi assaltado, e a moto dele foi encontrada lá com os amiguinhos do alheio. Então, assim, não tinha propósito nenhum, não tinha depenar a moto pra roubar a peça, nada. Não era nada disso. Isso é uma pena, eu acho muito triste essa situação. E isso só deixa caro o seguro. Isso só encarece. E isso só prejudica. Então, aí vem uma outra questão, que é o erro estratégico da Badiade, do Brasil, que colocou todos os ovos na mesma cesta. Colocou todas as concessionárias no estado de São Paulo. Ao invés de ter colocado... Poderia ter colocado dois concessionários no estado de São Paulo, e os outros três colocavam no Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Colocavam no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul. Pronto, estava resolvido. E depois expandia. Está aí. Estratégia mal feita. São Paulo agora... As pessoas estão com receio de comprar Dominar 400. Não estou dizendo que vai ter perda de venda, que as pessoas vão deixar de comprar, até porque a Dominar é excelente. Está excelente mesmo. Mas isso gera um medo das pessoas da cidade de São Paulo, principalmente, de comprar a Dominar 400. Que é uma pena. Chico, vamos lá então. Eu estou fazendo um cálculo aqui rapidinho pelo celular, no nosso sistema. Eu calculei no teu CPF, e eu calculei com o CEP de Salvador, no teu CEP, a Dominar 400, e no CEP de Itacoaquecetuba, que é um cliente que eu tenho aqui, essa região leste de São Paulo, tem uma incidência um pouquinho grande de roubo. Itacoaquecetuba e Salvador. O dobro está ficando. Está ficando o dobro. A Dominar 400 no teu nome em Salvador, R$1.700. Roubo, furto e PT pela SURAI. Roubo, furto e PT. E se eu colocar o CEP de Itacoaquecetuba, fica o dobro do valor. O dobro do valor. Mais de R$3.000 o seguro, só de roubo e furto. Só de roubo e furto. Para ver a diferença. Nós estamos falando do dobro do valor, por conta do CEP. Só por conta do CEP, nem pela moto. Essa moto, historicamente, olhando aqui, alguns seguros que a gente tem, não é caro. A não ser em São Paulo. E fechamos uma hoje também em São Paulo. Renovação de um cliente. A moto é a Dominar 400, R$26.000 de nota fiscal. E ele fechou a R$2.600. R$2.600 o roubo e furto. Que já é caro para uma moto. Tu imagina que 10% da moto, só para fazer um seguro de roubo e furto. É bem salgado isso. 10% deveria ser um seguro hiper completo. E olha que eu considero meu perfil bom, tá? Meu perfil é bom para fazer seguro. E olha só, gente. Ficou um pouco abaixo dos R$4.000, mas se for uma pessoa mais jovem, com um perfil um pouco... que não seja melhor do que o meu, vai bater aí, vai passar dos R$4.000, bater R$4.000. Valeu, Renan. E aí vocês estão vendo, né? Como uma questão de segurança pública afeta o valor do seguro de uma moto que não é pela moto em si. Tipo, não tem venda de peças no mercado cinza, nada disso, tá? É simplesmente umas questões muito pontuais da cidade de São Paulo. Vou colocar aqui o Miguel Alarcón, que é proprietário de uma Dominar 400. Vamos ouvir aí o relato dele. Mas o Miguel é de Piracicaba. Fala, tio Chico. Tudo bem? Oi, Miguel. Um beijo. Eu queria dar um adendo sobre essa parte do seguro da Dominar, né? O que está acontecendo, assim, segundo o meu ponto de vista, que eu andei discutindo com umas pessoas que têm a moto também, é que isso vale muito para a cidade de São Paulo, tá? Em São Paulo, quem está comprando essa moto, é um número X aqui, não tem um número determinado, mas eu vou falar um número de cabeça aqui, mais ou menos. Se você tem 50 motos vendidas a Dominar em São Paulo, dessas 50 motos, 10 estão sendo roubadas. Então, logo, esse seguro que, vamos supor, a Suhai faz 50 seguros de Dominar. Desses 50, 10 é roubada, ela perdeu todo o lucro que ela tinha. Pelo contrário, ela teve prejuízo. Então, depois disso, o seguro disparou. A Suhai era um seguro até que razoável. O meu é por de seguro, que já era um seguro caro, mas que agora dobrou, triplicou de valor. Porque o meu perfil é muito ruim, e mesmo assim, ficou um valor muito menor do que está hoje, por exemplo. Esse é um adendo que eu queria dar sobre essa parte da Dominar. Abraço, beijo. Beijo, Miguel. Está difícil, galera de São Paulo, para comprar a Dominar. Gente, é uma pena, porque é uma moto excelente, R$ 24.200, manutenção barata, uma moto boa, e as pessoas estão tendo, se prejudicando com o seguro dessa moto, por questões muito específicas. É uma lástima, é uma pena. É uma pena. Legenda Adriana Zanotto